Oi, eu sou o Mark e sejam bem-vindos ao Fala do Champ. Nesse vídeo eu apresento a vocês Trash, o Guardião das Correntes. Você vai encontrar aqui um kit completo sobre o personagem, desde as suas habilidades, combos, itens, mecânicas, runas, enfim. Assistindo esse guia você com certeza vai se sentir muito mais capacitado a utilizar esse campeão que é sensacional. Galera, peço agora que você deixe um like aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e também convido você a ser um dos membros aqui da Maquilândia. Vem pra Maquilândia, beleza? Então vamos lá, olha, o jogo já começa nos Pixie Buns, fique atento. Agora eu vou explicar o Trash pra vocês, né? Então vamos lá, o nosso Trash é um campeão de dificuldade difícil, tem que treinar bastante. Ele depende do que pra iniciação, tem muitos combos com E, jogar lanterna, controlar com a caixa, mas é um personagem que se você treinar ele vai recompensar você muito bem. Então, o Trash é um aí, né? Então treina com ele. Ele, assim, na meu ver, é o melhor suporte do LoL. Não derrete. É a minha opinião, pessoal, né? Então vamos lá. O nosso Trash, ele é um campeão de base AP, poder de habilidade, mas a gente vai construir ele com utilidade. Se eu pegar meus alminhos e pegar um pouquinho de AP ali, você vai construir itens pra ajudar os aliados, pra se ligar a eles, fazer com que eles recebam menos dano, a redenção, o medalhão solar, mas a base dele é AP. Trash é encontrado na rota inferior como suporte, ajudando o ADC, aquela rota que ganha pouco dinheiro, que ganha pouca experiência e muitos ganks. Olha só que divertido jogar de Trash, né? Mas vamos lá. Esse personagem carrega sim, carrega sim. Bons Trashs fazem a diferença em jogo, o que é absurdo. Inclusive é um dos personagens que eu mais gosto de banir, né? Bom, pra que ele serve? Iniciação. Controle de grupo. A sentença dele geralmente é uma sentença. Catoa já era. O kit dele é todo combado, galera. Você pode salvar aliados, ajudar a iniciação, né? Criar, proteger com escudo, com a lanterna. Você joga a lanterna, o cara clica, vem pra cima, ou tipo assim, focar o seu aliado, você corre, joga a lanterna, puxa o cara de volta. São muitas as possibilidades. O E também serve pra engage, pra piorar a situação dos oponentes, a caixa fecha quase uma rota inteira. O cara é controle de grupo puro e muito positivo pra quem gosta de criar novas situações no League of Legends. A fase de jogo do Trash é early e late game, né? No começo, na fase de rota, você acertou um grebezinho, já pode estragar com o jogo dos inimigos, gerando um grande snowball. Lá no late game, em Team Fights, esse personagem brilha muito. Vou explicar o kit pra vocês agora. Então vamos lá, que agora eu vou explicar o Trash, o kit dele pra você. É super tranquilo de entender. A nossa passiva, galera, chama-se Condenação. O Trash, quando você sobe de nível, ele não ganha armadura não, mas ele pode coletar almas para receber armadura e poder de habilidade. O que que dropa alma? As tropas tem uma chance de dropar campeões, monstros grandes, monstros épicos, dropam duas, né? Igual tá escrito aqui embaixo, certo? O que que é essas almas? Vamos matar umas tropinhas aqui, né? Até deixei os minions aqui. Olha lá, uma alminha. Tá vendo? Olha que legal. Aí você passa, pegou, né? Olha lá, ganhou um pouquinho de AP. Só que quanto mais você acumula, menos é o resultado daquilo que você vai obtendo, né? Então, mas vamos abater aqui um pouquinho. Vamos lá? Não vai bater na Trash, ó. Vai lá. Vai abatendo e vamos ver se dropa umas alminhas aí. Ó, dropou mais uma. Um detalhe. Você pode usar lanterna pra puxar a alma, viu? Tem um monte de alma lá. Os caras tão te zoneando, não sei o que lá. Você joga a lanterna, você pega. Olha lá. Tem uma lá em cima, tá vendo? Ó, vou jogar ali e tentar pegar as duas, ó. Peguei. Viu? Fiquei mais forte. Sensacional, né? Então, vamos lá. Vamos desligar aqui as tropas, né? Porque as tropas, elas atrapalham um pouquinho. Nossa, olha só quanta alma. Vamos pegar tudo, né? Vamos pegar aqui, ó. Beleza. Pegamos um monte. Olha lá. Olha o poder de habilidade subindo. Legal, né? A nossa habilidade que, galera, chama-se Sentença. É uma skillshot que tem uma canalização, uma preparação. Né? Que você fala, olha lá. Ele girou e puxou, né? E aí, ele vai dar duas fisgadas. Presta atenção. É duas, tá? Você pode reativar a qualquer momento para se lançar no alvo que foi pego pela sentença. Ó. Uou. Ah, fui, né? O ideal é você esperar ele dar o segundo puxão e depois você se lança, tá? Ó. Dá pra ativar antes, né? Mas você pode esperar na hora do segundo puxão. Dá pra fazer fugas épicas com esse personagem, né? Muitas vezes utilizando os campos da selva. Olha lá. Vai embora. Valeu. Falou, né? É claro que o campo da selva vai ficar bravo com você. Mas tá aí uma possibilidade pra você tá fazendo. É. A nossa habilidade W, galera, chama-se... É, já falei que reativando sempre assim. Chama-se Passagem Sombria. Você joga a Lanterna. A Lanterna dá visão e coleta almas. Se você chegar nessa região pequena aqui da Lanterna, você também tem escudo. Olha só que interessante. Então, às vezes o senhor The Carry faleceu, aí você pode gerar um escudo pra você tancar ali os minions pra ele não entrar no agro da torre e não serem eliminados, né? Você tá ajudando. Aliás, podem clicar na Lanterna pra se juntar ao Thresh, né? O cara clica aqui e puxa imediatamente pra você. Esse cara que clicou aqui, ele vai colidir com o Thresh. Então, imagina que o cara clicou ali na hora que ele tá vindo, você pá, flechou. O cara vai vir até aqui. Hum, interessante, né? Não sei, não tem como demonstrar com os bonequinhos, mas ele vai chegar em você, tá? A nossa habilidade chama-se Esfolar, galera. Quando você não ataca, o Thresh vai acumulando um super golpe. Olha só que interessante. Tá vendo esse marcador aqui, ó? Quando ele ficar vermelhinho, você vai dar mais dano. Vamos ver o dano que a gente deu aqui no golpe normal, ó. 156, certo? Cento e pouco, mais 50. Vamos deixar amarelinho. Ó, vai ficar amarelinho. Ficou amarelinho, ó. 122. Que diferença, né? Vamos ficar batendo, ó lá. Cada um dá 75. Então, desperdiçar auto-ataques com o Thresh, depois que você tem o E, é uma tristeza. Espere seus golpes estarem mais fortes. Aí, quando tá vermelhinho, você vai e bate nos caras. Legal, né? Ó, o E, se você for utilizar ele na direção do curto, na frente do Thresh, ó. Ele vai dar uma chibatada e vai empurrar os inimigos. Hum. Se você estiver próximo do cara e jogar atrás do Thresh, ó. Aí, ele vai puxar o cara pro Thresh, né? Puxa na direção, né? Então, é um jeito. Você pode desligar o SmartCast também para estar de frente e puxar para trás. Como é que faz isso? Você vem aqui no E, ó. Você tirou, né? Aí, você vai e joga aqui, né? É. É. Eu não lembro como é que faz aqui. Aqui, acho que é assim. Aí. É que eu uso o SmartCast, tá? É, se você é jogador nato, veterano, supremo, e você vai especializar no Thresh, até porque você está vendo esse vídeo, você pode desligar, ó. Que aí você consegue fazer uma bela de uma arte aqui, utilizando o nosso E. A gente já vai falar sobre combinhos no Thresh. De qualquer forma, eu vou ligar o SmartCast porque eu não vivo sem ele. Ah. Serve tanto para desengage como engage, né? Desengage expulsando. Engage puxando, né? Você puxa ele para cima do cara. Tá bom? Ó, vamos lá, né? Digamos aqui, tem um engage que eu puxo para cá, né? Tudo bem que o meu boneco virou, mas essa não era ideia. A nossa habilidade ultimamente chama-se a Caixa. Quando você ativar, ele ergue umas paredes aqui, ó. E se o cara colidir, ele vai tomar dano e vai tomar 99% de lentidão, né? Inclusive, foi uma das coisas mais legais quando lançaram o Thresh, era esse Bang da Caixa. Tá horroroso aqui, eu posiciono na minha caixa aqui. Pronto, esse estourou, né? O bonequinho colidiu ali, tomou lentidão sensacional, né? E aí, o cara fica lento e todo o combo do Thresh é para fechar na caixa, tá? Então, vamos lá, beleza? Gente, entendeu como é que funciona o personagem? Então, é a hora do combo agora, hein? Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar os bonecos. Vou colocar só o boneco inimigo, tá? Então, como que é a ideia de fazer o combo? Você vai acertar o Q. Aí, enquanto você acertou o Q, você vai usar a lanterna para trazer um aliado. Aí, você aperta o Q de novo, chegou no cara, expulsa ele na direção da caixa. Hum? Quem é, Mac? Vamos lá, ó. A gente vai jogar o Q, né? Jogou o Q, joga a lanterna, puxa aqui, ó. Viu? Sensacional, né? Simples, easy, easy. O cara clicou, vem para cima, vocês arrebentam o inimigo. Dificilmente ele vai sobreviver. É claro que você pode seguir sempre dando auto-ataques. Todos os combos do canal aqui sempre podem dar auto-ataques, tá bom? Então, vambora. E agora, vamos falar aí da parte de counters e matchups aí do nosso Trash, né, galera? Nosso Trash vai se sobressair contra a Yumi. Aliás, quem que não se sobressai, né? Coitado da Yumi. Então, vamos até ignorar isso aqui. A gente vai falar, ó. Tank Enche. Tank Enche é um campeão que vai ter dificuldades contra o nosso Trash. Ele é grandão. É fácil de acertar os controles, fazer o combo. Se tiver um AD Carry espertinho, você pode acabar com a raça do Tank Enche. Fora que ele não vai conseguir fugir, né? Então, seja agressivo. Vai dando chibatada. Puxa o controle. O Trash é maravilhoso contra o Tank Enche mesmo. Ó, no matchup contra a Karma também. Porque se acertar uma sentença, você vai sentenciar ela, né? Pra tá parede, piada ruim. Mas é o seguinte. A Karma pegou um controle. Ela dificilmente também vai conseguir sair. Como ela tem poke e tem um pouquinho de mobilidade com escudo. Se ela tá desabilitada. Ela não tem nenhum dash. Só tem o flash pra sair ali. Você vai ter uma grande vantagem contra ela. O Brauzão também. É grandão, né? É fácil de pegar na sentença. Então, acaba que no final do dia as coisas dão muito bom pro nosso Trash. O Pike aqui, galera, que aparece nessa lista. É interessante. Porque assim, se ele fizer um engage em cima de você. Você consegue prever a movimentação dele. E virar a coisa em cima dele, né? Só tem que dar aquela treinada. Ou, às vezes, até utilizar o esfolar pra expulsar o Pikezão. E agora, a gente tem o outro lado da moeda, né? Que é especialmente aqui a Janna. A Janna é muito chata contra o Trash. Mesmo que você acerte ela. Que não é fácil. Afinal de contas, a passiva dela é extremamente forte. Ela se move muito rápido. Aí você vai pra cima e ela utiliza o ultimate de expulsa, né? Ela domina a rota também. Coloca aqueles furacões. Ela pokeia. Então, ela é bem chata mesmo, tá? Quanto ao Chaco Suporte que tá aparecendo aqui. Não tá tão comum. Mas a Zyra, ela é uma maga de controle. Então, é bem difícil lidar contra ela também. Porque ela põe a planta. Pode pegar a sentença na planta. Ela causa bastante dano. É fácil até enraizar o Trash. E aí, a coisa pode ficar muito ruim pra gente. Inclusive, eu recomendo que você faça o banimento na Zyra. Quando você for jogar de Trash. A menos tem alguma outra coisa que você não consegue jogar contra. Né? Aí, você tira a Zyra. O Taric garante armadura adicional para o seu aliado. Ele pode atordoar também. E tem um ultimate que concede invulnerabilidade. Tudo isso pode estragar demais as nossas jogadas. E o nosso kit do Trash. Então, tome cuidado também contra o Taric. Se tá enfrentando o Taric e não tem o que fazer. Aviso o time. Ó, galera. Pera aí. Espere ele lutar. Vamos forçar o ult. E depois a gente faz aí a teamfight. Tá bom? E agora, vamos falar aí dos itens para o Trash. Beleza? Vamos lá. Saia da base com o guarda-ombros aí de aço. Né? Esse item você vai evoluir. Vai tirar sentinelas daí. Ele te dá vida. Um pouquinho de dano. E ouro ao longo do tempo. É um item sensacional. E vai te ajudar bastante. Leva poções. Com o dinheirinho que sobrar. E a sentinela. Tranquilo? Assim que possível, você vai fazer um juramento do Cavaleiro. E vai conectar não só a sua Waddy Carry. Mas aquele personagem que você vê que tem força. Que tem potencial de carregar. Que tá fazendo a diferença, tá? Às vezes o pessoal conecta com a Waddy Carry e esquece. A Waddy Carry tá lá do outro lado. Enfim. Esse item, ele é poderoso, galera. Ele ajuda você aí na direção do cara. Você absorve um pouquinho do dano. Se cura. Então, é um item maravilhoso. Só que o pessoal utiliza ele de modo, assim, pouco eficaz. Não é mal, tá? A bota da mobilidade tira muita velocidade de movimento. Só que se você entra em combate, ela meio que decai, né? Ela desativa temporariamente. Então, bateu na tropa, recebeu dano. Qualquer coisa que você faça. Desativa temporariamente a bota. Então, tome cuidado. Mas é uma bota muito boa pra buscar posicionamento. E conseguir aquela sentença perfeita. Medalhão Solara de Ferro vai te dar atributos ótimos. Armadura, resistência mágica e ativação desse item. Gera um escudo em você e em todos os seus aliados na região. Então, dando no meio da teamfight, ative esse medalhão que você vai segurar muito dano dos seus oponentes. É um item absurdamente forte. E ele é melhor puxar antes do que a redenção. Porque assim que você ativar, já gera o escudo imediatamente. A redenção, ela cura e causa dano. Mas tem um tempinho. Porém, a redenção é ótima também para o trash. Como para a maioria dos suportes. Da vida, regeneração de vida, mana e tempo de recarga. E quando você for abatido, se acontecer. Você ainda pode ativar a redenção. Você sabia disso? Que mesmo ali, abatido, dá pra chamar a redenção? Então, fique atento. Às vezes, você pode salvar seu colega. Pode fazer a diferença, ok? Ou conseguir um Reden Shot. Que é um abate com redenção. Já conseguiu? Deixa o comentário aqui embaixo. E aí, você fecha com a convergência de Zeke. Que dá armadura, resistência mágica, mana. Você liga também com o aliado. Não precisa ser o mesmo do juramento do cavaleiro. Ativar os ultimates. Os dois se fortalecem. Já na parte das runas para o nosso querido amigo trash. A gente vai estar trazendo o post-choque. Você conseguir o controle em cima de um oponente. Você ganhar atributos. Armadura, resistência mágica. E depois uma explosão que causa dano. Demolir é uma escolha bem interessante para o trash. Em maior parte dos matchups. Porque você conseguiu pressionar a torre. Você vai causar mais dano e levar a torre rapidamente. Eu gosto muito quando meu suporte traz a runa do demolir. Se você ver que a rota vai ser difícil. E que um pouquinho de cura pode fazer a diferença. Pode trocar por fonte da vida. Que também é interessante, né? Pegou o controle. Você consegue ajudar os aliados a se curar um pouco. Osso revestido. Para resistir a iniciativa dos oponentes. O cara causou dano em você. Ativa o osso. São três tiques aí que você recebe menos dano. E é interessante. E crescimento excessivo. Essa runa, quando vai falecendo unidades ali próximo de você. Você vai ganhando vida máxima. Chegou num certo tanto de stacks. Você ganha porcentagem de vida máxima. Na secundária. Entrega de biscoitos para recuperar a vida. Recuperar a mana. E aumentar a sua mana máxima. Trancho é um gastão de mana, viu? Perspicácia cósmica. É a runa para fechar aqui. Você ganha redução de tempo de recarga. Seu limite de redução de tempo de recarga aumenta também. Até seus feitiços voltam mais rápido. Então, é extremamente interessante. Na parte de atributos. Vem com redução de tempo de recarga. Armadura e armadura. Porque o trash não ganha armadura. Ele precisa coletar ali as alminhas. Então, no começo do jogo. Ele é especialmente vulnerável. Então, tome cuidado. Essa runa pode te ajudar bastante. Se precisar. Você pode trocar aí uma por de resistência mágica. Na parte de feitiços. Eu recomendo que você traga o trash com flash. E com a exaustão. Exaustão para muito dos danos dos oponentes. E também pode impedir a fuga deles. Se você precisa de dano. Realmente. Acredita que precisa ali. Causar as feridas isoladas nos oponentes. Aí você substitui a exaustão pelo incendiar. Beleza? E para ter acesso ao trash. Você precisa investir 880 RPs. Ou 4.800 de essência azul. Né? E se esse vídeo foi útil para você. Por favor. Deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Chama a galera para conhecer o canal aqui da Maquilândia. Se inscreve aí. Ativa o sininho. Beleza? Seja um dos membros aqui da Maquilândia. Tem muitos benefícios. Seu nome fica bonito. Você tem emojis exclusivos do canal. Vem nas lives aí. A gente conversa. E também adiciona nas contas. Tem análise de contas. Tem um monte de coisa. Então é isso aí. Muito obrigado a assistir do vídeo. Deixe um comentário. E ó. Eu vou colocar outros vídeos aí na tela para você. Não vá embora. Continue no canal. Um grande abraço. E lembre-se. Vocês são OP. Valeu galera. Tudo de bom. Tchau. 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 Tchau.